O que não faz? Estou fazendo atenção, né? Não, vai, começou já. Aí, apresentação. Azar, vai. Vai, meu. O Poli só vai dar ali um. Vai, 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 cagão. Grava, grava que agora o bicho vai pegar. Vem pra cá, vem pra cá. Não, deixa, deixa. Dá aquele, Poli. O Poli não está, então, olha. Vai! Vai, já vai, Poli. É que parece que vai pegar, mas não pega. Imagina. Olha ele. Vai! Vai, não pega. Vai, tomou ali, Tomi, Poli. Ah! Ah! Quase caiu. Olha que bom. Ah! Dançando, Dançando, Poli. O Poli está tomando um pega, Poli está tomando um pega. O Juliano vem na capoeira pra cima de ti. Vale, Juliano, pancadão. Vai, Poli. Dá o finish. Acaba, Juliano, do jogo. Fatality? Acaba, Juliano. Derruba só. Ah! Olha só. Tomou ali. Ah! Tomou ali. Não, Juliano. Não! Ah! Tomou ali, Tomou ali, ataca, ataca. Olha ali, mas o Tomou ali pega. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Não para, meu. Não para, Juliano. Ah! Tomou ali. Dá-lhe, né, Juliano? Ah! Desilado, meu. O Polinho está tomando. O Polinho não ataca, só foge. Só toma. Ah, Polinho. Só isso, Polinho. Muito fraquinho. Acaba, finishing. Ah! Dá-lhe, Juliano. Ah! Ah! Está pegando ali. Está pegando o Tomou, meu. Dá-lhe, rapando, bala, meu. Vai, vai. Tem que cair, vai, para acabar a luta, meu. Aham, vai de novo. Ah, aí. Nunca vai acabar esse vídeo, vai. Pé infinito. Aham. Pô! Tem que dar ele na ferra, tem que dar ele na cara. Tem que dar ele na ferra, meu, para cair. Aí! Ah! Perdeu, Polinho? Tomou! Ah, te liga. Esse aí foi o te liga. Cansei! Sabe? Ali, eu vou te rolar. Petunha, vai. Filma aqui, ó. Filma aqui, ó. Filma aqui, ó. Ah, caralho. Caralho! Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 tem e-mail. Ah! Ah!